e aí pessoal tudo bem com vocês gravando mais um vídeo para o canal hoje a gente vai voltar para a série de qualidade de água e o tema que eu vou falar hoje vai ser de índice de estado trófico IET para quem está chegando agora vou pedir aquela ajuda marota de sempre né ela curtida e a inscrição no canal para dar aquele apoio para gente principalmente que eu estou precisando comprar um microfone para melhorar o áudio dos vídeos então conto com a ajuda de vocês aí pessoal vamos dar início então primeiramente no IET vamos falar o que a definição o índice de estado trófico tem por finalidade classificar corpos d'água em diferentes graus de trofia ou seja quantidade de matéria orgânica avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das águas o aumento da manifestação de macrófitas aquáticas aqui no caso das águas a gente pode também considerar cianobactérias tá bastante nutriente na água é ela tem um aumento expressivo e isso é problema pode causar problema de saúde pública né que vão pensar no município que utiliza água de um rio ou um reservatório para abastecer e tá tendo muito recrescimento aí de nutrientes e tá tendo uma um alto índice de trofia tá tendo um crescimento exacerbado aí de algas e cianobactérias pode dar um bom aí com cianotoxinas na água e ser totalmente prejudicial que a gente sabe que os tratamentos que são feitos normalmente aí para para abastecer o tratamento que é feito normalmente para água de abastecimento da população a gente sabe que ele é bem simples né então aqui a classificação o índice de estado trófico e até ele é classificado em seis escalas tá de acordo com a sua faixa então nós temos do ultra oligotrófico até o hiperutrófico eu vou passar aqui a uma breve definição de cada um desses desses índices bom o ultra oligotrófico são corpos da água limpos de produtividade muito baixa e concentração insignificante de nutrientes que não acarretam em prejuízos ao uso da água então vamos assim que é um corpo da água bem limpo quase com o quantidade de matéria orgânica somente o necessário para o ciclo ecológico ali daquele corpo d'água nada em excesso zero oligotrófico corpos d'águas limpos de baixa produtividade que não ocorre interferências indesejáveis sobre os usos d'água decorrente da presença de um 30 ou seja já existe uma presença de nutrientes mas também significante mesotrófico corpos d'água com produtividade intermediária possíveis implicações sobre a qualidade da água mas em níveis aceitáveis na maioria do caso aí o nível aceitável vai depender da finalidade que o corpo d'água está sendo utilizado se é para potabilidade se é para banalidade irrigação aí depende o uso né isso tem que ser avaliado eutrófico corpos d'água com alta produtividade em relação às condições naturais com redução da transparência em geral afetados por atividades antrópicas clave destacar aqui então as atividades antrópicas né tem peso todas as nossas atividades aí elas pesam muito nos corpos d'água portanto destacar isso nos quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos super eutrófico corpos d'água com alta produtividade em relação às condições naturais de baixa transparência em geral afetados por atividades antrópicas nos quais ocorrem com frequência alterações indesejáveis na qualidade da água como a ocorrência de episódios de florações de algas e interferências nos seus múltiplos usos e aqui o maior estado mais estado mais trófico né vamos nessa classificação mais pesada corpos d'água que é o hiper eutrófico né corpos d'água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes com comprometimento acentuado nos seus usos associado aos episódios de florações de algas ou mortandade de peixes com consequências indesejáveis para os seus múltiplos usos múltiplos usos inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas é legal destacar essa parte aqui que nesse caso aqui não tem o que você fazer ele afeta qualquer uso não tem o que fazer tá é o pior estado que a gente pode imaginar então como que se calcula para você calcular o índice de estado trófico você calcula ele com duas variáveis você tem o iet da clorofila e o iet do fósforo clorofila aqui por cl e e t como pt é importante destacar que corpo hídrico se ele é um rio ou se é um reservatório tá se ele é um ambiente lente colótico ele tem aí a sua variação no cálculo o que que vai mudar algumas constantes no cálculo tá porém é isso implica diretamente no na classificação então não dá para tratar um reservatório da mesma forma que um rio então isso é bem claro nesse índice aí você tá olhando pô tem log de clorofila log de fósforo será que isso é muito difícil calcular como é que eu vou calcular aí tá jogada montei uma tabelinha para você utilizar né lógico cabe aqui dizer então que eu vou deixar o link para você fazer o download dessa tabela que é só uma imagem colada no powerpoint para você tá vendo como que eu distribuir essa tabela o que que você vai analisar aquele parâmetro que você quer calcular um estado trófico você pode utilizar por ambos ou por um pelo outro então vou deixar aqui pra vocês utilizarem ou vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo o link para vocês fazer o download e calcular então você vai calcular aí você vai fazer a você vai pegar então o resultado da clorofila da sua análise o resultado do fósforo total cabe destacar aí que o resultado em micrograma por litro tá tem que converter então esse resultado para micrograma por litro se você tiver mandando fazer no laboratório ou seu método tiver em miligrama por litro ppm você tem que converter esse resultado para ppb micrograma por litro e colocar na tabela e aí você vai ter o reservatório de clorofila e fósforo separado e o e tem a média dos dois você vai ter o índice de estado trófico levando em consideração os dois parâmetros e aí do lado você vai ter a classificação então baseado na faixa cada faixa que seu e tiver você vai classificar esse corpo hídrico aí beleza a esse ponderação que tá aí do lado eu vou fazer só um adendo você pode ver que na tabelinha tem um item chamado ponderação porque essa tabela é a mesma que você vai utilizar para calcular IVA tá então a mesmo o índice de estado trófico ele está dentro do cálculo de IVA e quer saber mais sobre o IVA vou deixar os links aí tem os outros vídeos você assiste lá beleza galera então é isso que eu queria trazer para vocês hoje é índice de estado trófico esse é o índice da vez deixa seu like escreve no canal compartilha para galera feito pessoal um abraço até mais